Foi um absurdo o que nós vimos nos Estados Unidos, provocado por um cidadão desequilibrado, egocentrista, um apresentadorzinho, rélis de televisão, que se julga Deus. Esse sujeito eu já vinha dizendo há muito tempo, é o pior presidente da história americana e vai passar para a história mundial como o sujeito que chegou perto de acabar com a democracia. O sujeito que chegou perto de arranhar a democracia. E ele deve ter um julgamento como tal. Se fosse empichado seria um grande exemplo americano para a democracia mundial. Porque isso não arranha a democracia nos Estados Unidos. Todos os países democráticos do mundo se manifestaram contra esses episódios, lamentáveis episódios, porque isso poderia virar um movimento mundial e que, apesar de ter defeitos, a democracia ainda é o melhor regime que existe, segundo um dos maiores estadistas que a gente conheceu e que ganhou a Segunda Guerra Mundial no peito sozinho, que foi o Winston Churchill. Com todos os defeitos que tem a democracia, ainda é o melhor regime que existe. E esse presidente pequeno, esse insignificante, levou parte da nação a cometer crimes terríveis dentro da casa sagrada do povo, que é o Congresso americano na região ali do edifício conhecido como Capitólio. Não é verdade? É uma barbaridade. Ele não tem apoio nem do partido dele, não tem apoio da imprensa, não tem apoio de mais ninguém, a não ser da sua mente doentia. E ele merecia realmente ser punido, merecia ser punido. O presidente Jair Bolsonaro usou esse exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos para dizer olha, se acontecer isso aí com voto, se não tiver voto impresso aqui no Brasil em 2022, pode acontecer isso. Eu não entendo por que o presidente Jair Bolsonaro disse isso. já praticamente chamando um golpe para 2022, não existe. Ele mesmo falou para mim, o Datero, se eu quisesse dar golpe, eu não falava para você. Presidente, isso é um absurdo, é uma comparação esdrúxula que não existe. Primeiro, o senhor devia parar de defender esse cidadão ter uma mente doentia, é um lunático esse Donald Trump. Essa é a grande realidade. Segundo lugar, presidente, se não fosse a democracia que o senhor contesta, primeiro, se houvesse fraude, o senhor não teria sido eleito. O senhor era um candidato que era um dos últimos colocados no começo das eleições. E pelos erros da esquerda, também pela exposição das suas ideias com as quais muita gente concorda, pela imprensa, a imprensa divulgou as suas ideias, então o senhor não pode ficar atacando a imprensa do jeito que o senhor ataca, não é verdade? Não tem nada a ver a história dos Estados Unidos. Se não fosse a democracia brasileira, o senhor nunca seria o presidente da República, porque dentro da hierarquia militar, vamos supor que a gente vivesse aqui uma ditadura militar, um capitão jamais seria presidente da República, é natural que o vice fosse o general, que é o seu vice, o Morão, presidente da República, e o senhor, o vice-presidente. Então, o senhor tem que respeitar a democracia, sim, e se houvesse fraude nas eleições, o senhor não teria sido eleito presidente da República, em que pese, depois de destacadas as suas ideias pela imprensa que o senhor tanto critica, de uma forma ou de outra, pelas redes sociais e daí por diante, o senhor não seria eleito presidente da República, nem tomaria posse. A maior prova de que a democracia funciona é que o senhor é presidente da República Federativa do Brasil hoje. Outra coisa, o senhor precisa pensar bem naquilo que o senhor fala, senhor presidente, porque o que o senhor fala hoje o senhor tem que sustentar amanhã. Não adianta o senhor falar uma bobagem hoje e no outro dia o senhor colocar na boca da imprensa. Isso não cola mais. E não tem nada a ver o que aconteceu nos Estados Unidos com as eleições de 2022 aqui no Brasil. absolutamente, não tem nada, absolutamente nada a ver o que aconteceu nos Estados Unidos, que foi um arranhão terrível na democracia. Estivemos perto aí de colocar em xeque a democracia com a manipulação de massas por um lunático que o senhor tem como ídolo. Acho melhor o senhor trocar de ídolo, que se respeite os princípios democráticos da nossa nação, mesmo porque muita gente já derramou sangue, morreu derramando o seu sangue para defender a nossa democracia. Desde o começo da história brasileira, desde a época do império, onde se batia em jornalista, se sumia com jornalista, se desaparecia com gente que era da oposição, desde a época do império, passando por Estado Novo, República e coisas que tais, regime de exceção e tudo mais. Há que se respeitar a democracia. Eu respeito a minha profissão, eu não aceito o termo canalha, pelo menos para mim, eu não aceito o termo canalha, e não aceito o termo canalha para a história da imprensa brasileira. Se não fosse a imprensa brasileira, hoje a gente não viveria um país democrático. Eu respeito a minha profissão, respeito os meus colegas de trabalho, e nenhum de nós pode chegar em casa e olhar para o filho e ter o seu filho te questionando. O senhor é canalha, papai? Não, eu não sou canalha, não aceito esse termo, respeito a minha profissão. A imprensa brasileira esteve durante vários períodos de exceção, desde a época do império, quando se tolia as liberdades populares, em linha de frente, muita gente perdeu a sua vida, muitas famílias perderam seus parentes, desaparecidos com histórias que não foram contadas até hoje. Isso é inadmissível comparar-se o que aconteceu nos Estados Unidos, para usar de exemplo aqui no Brasil. É exatamente o contrário. O que aconteceu lá foi um arranhão à democracia simplesmente inaceitável, impoderável e que a gente não pode engolir de jeito nenhum. O mundo não pode engolir, porque senão a gente vai abrir espaço para regimes de exceção. E é bom o senhor ter mais tranquilidade, senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, ao seu cargo, e pensar bem naquilo que fala, porque nós estamos vivendo uma crise terrível, de pessoas mortas, o segundo país que mais morreu, gente no mundo, coincidentemente, só atrás dos Estados Unidos, uma crise econômica, acho que tão grave, proporcionalmente, como a dos americanos, com declarações bombásticas e midiáticas já visando 2022, colocar ainda mais em risco a nossa frágil e jovem democracia.